Olá, vamos visitar um apartamento agora e alguém vai apresentar aqui pra gente. Vamos lá? Ah, é você que vai apresentar pra gente, é? Sim! Que honra! Vamos lá, então. Aqui, vamos começar pela sala. A sala... Aqui você pode colocar sua televisão... E seu sofá aqui... 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 Aqui, sua varanda... Feito com tomada... Pegar um ventinho aqui fora, né? Se quiser colocar sua celular pra carregar... Colocar aí alguma coisa ligada, né? Um solzinho... É... Aqui, se você tiver preguiça de dar toda essa portona aí... Você tem uma porta, você tem uma passagem... Ah, então quer dizer que essa porta aí serve pra preguiçoso... É... E depois que lavou a roupa, não precisa fazer esse contorno... Ela já pega esse atalho aqui... É... Você pode guardar a roupa... Não... Você pode lavar a roupa... Certo... Ao mesmo tempo fazer comida... Ah, legal! Que bom! Show de bola! Aqui... Uma cozinha... Você pode colocar o balcão aqui, né? Uhum... Muito bom! Ela tá dando até dica de decoração, olha! É... Tá superando todas as expectativas, hein? O espelho... Espelho aqui, né? Pra dar uma amplitude no ambiente... Pra dar os últimos toques... E vamos pro corredor... Tem uma luz... Aqui, o quarto do seu príncipe, da sua princesa... Aqui... Se você tiver preguiça de comprar... Uma cortina... Você já tem... Já tem um blackout aí, né? É... Já tem uma tela aqui preta... Ah, que bom! E essa porta aí? Essa porta é meio diferente, né? É... Ah, uma porta que correu... Olha só! É igual com aqueles guarda-roupas... É... Um pouco parecido, né? Uma porta com guarda-roupa... Ela vai ocupar menos espaço... É... O que tem mais no apartamento? Aqui... Temos o banheiro... Ah, tem esse banheiro aqui... Já tem um parede assim... Toda com revestimento... É... E o que tem mais agora? Aqui temos o quarto da rainha e do rei... Ah, da rainha e do rei? É... Aqui, você pode colocar um acionado... E uma tomada 220... Uma tomada pra ligá-lo, né? Olha só! Você pode colocar a televisão aqui... Fazer aí... Colocar... Fazer um cinema no quarto, né? Uma cama... Aqui a cama... Um de casal... Muito bem! Nossa, adorei a sua apresentação... E agora? Tem essas coisas aqui, né? Sim... Ah, tem um acabamento aqui de gesso... É... Muito bem observado... É... E agora? Como é que faz pra visitar? É... 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 E a gente vem aqui... E mostra tudinho os detalhes, não é isso? Manda beijo! É... 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 É...